Muita gente diz que existe destino, quero acreditar ao mesmo tempo não Tá certo que eu o prazer não teria, nem viver nas graves de uma prisão E agora entre as graves eu fico pensando, é a minha mãe que foi afirmada Nasci e cresci na maior liberdade, nozinha dormi nas altas madrugadas Me lembro tão bem, igual fosse hoje, do primeiro rodo na vida que eu fiz Arrombei um copo e tirei sem cruzeiro, e dentro da igreja da nossa matriz Eu era criança, ainda bem me lembro, dez a onze anos, e o meu querido A minha mãe pegou aquele dinheiro, notei no seu rosto com muita alegria E assim fui crescendo, até ficar moço, profundando sempre em meu bicho, tirando Minha inteligência que dá, mas que sobra, desperdi tão vivo, salva um cigano Que esmundo assar o turdoso vinho, só pra ver sem guia, fazendo maldade Pra assaltar o banco, a machara cair, dessa vez cair a mão da autoridade E agora entre as viagens, eu fico olhando, a chave serena, voando no saco O meu coração, de tanta despedida, parece que vai quebrar em pedaço Esse desejo aos pais e famílias, e tem grande amor nos filhos E treino ao seu filho, em jeito pequenino, pra depois não ver sofrer como eu